A gente acha que é difícil porque nada é fácil, mas se você for jogando com o tempo e tenta criar oportunidades nessa vida também, não fica só parado aqui, porque acaba que a gente mora em uma cidade menor do que muita gente, mas se você focar tudo que você quiser, ainda que seja uma coisa que parece mais difícil do mundo, que muita gente acha que é viajar para fora só para jogar, no fim das contas, fora da turista, fechou?